Dia 6 de fevereiro tem novo episódio da Supergirl E o Orbita Geek já tem o trailer desse episódio Vamos ver? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Uma invasão de marcianos brancos Isso mesmo, é o que tá acontecendo lá no mundinho da Supergirl E nós recebemos o trailer do episódio que vai ao ar dia 6 de fevereiro Tá aqui do lado, começando, muito cheio de ação, muito interessante e que me deixou super curioso Você sabe né, entre Supergirl, Aaron e Flash, é uma das séries que mais tá me chamando atenção É a da moça, e olha que pra mim não começou tão bem assim não Mas ela tá evoluindo muito bem Vamos assistir? E depois curtir, compartilhar e se inscrever E clicar no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo Porque posso trazer outras informações dela a qualquer momento Até a próxima e tchau! Tchau, tchau!